Música Oi queridos alunos, vamos começar o curso de questões resolvidas de raciocínio lógico da Fundação Vunesp A primeira questão do nosso curso é uma questão da Vunesp no ano de 2013 para o concurso da Polícia Civil em São Paulo, o cargo escrivão de polícia Veja a questão de lógica Enunciados contraditórios são enunciados que não podem nem ser ambos verdadeiros nem ambos falsos Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta corretamente o enunciado que é contraditório de Todo homem é loiro Vamos à solução 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 Nós queremos a contraditória dessa sentença Todo homem é loiro A contraditória de todo homem é loiro Antes de dar resposta, vamos só recordar Bem, recordar aquilo que você aprendeu No curso de raciocínio lógico completo Online aqui no nosso site Bem, nós aprendemos no curso de raciocínio lógico completo O seguinte A A contraditória A contraditória A contraditória Da sentença Olha aqui Todo 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 S A contraditória de todo S É P A contraditória dessa sentença Todo S é P É uma sentença universal afirmativa Categórica Tipo A A contraditória dessa sentença Todo S é P É A sentença Algum S Não Algum S Não é P A contraditória de todo S é P É Algum S não é P Todo S é P É categórica universal afirmativa Algum S não é P É categórica Particular negativa A primeira Toda S é P É tipo A E a segunda Algum S não é P É tipo O Uma É a negação da outra Isto é Uma É a contraditória da outra Então agora Vamos resolver a questão Vamos resolver a questão A questão diz Eu quero A sentença Contraditória A todo homem A no olho Bem Logo A resposta correta É imediata A Contraditória A contraditória A contraditória É a negação A contraditória da sentença Todo homem Todo homem Todo homem É loiro A contraditória da sentença Todo homem é loiro Quer dizer Todo S é P É É Aqui a sentença Algum 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 homem Algum homem Não Algum homem Não é loiro Estou dizendo então Que a contraditória De todo homem É loiro Quer dizer Todo S é P É Algum S Não é P Essa primeira É tipo A A segunda É tipo O Algum homem Não é loiro Algum homem Não é loiro Você encontra Na alternativa Da letra B Uma questão Extremamente Fácil Para quem faz Um curso de lógica Então Resposta correta É a letra B De bola Esta é a alternativa Correta Lembra você Candidato Que essa é uma questão Muito fácil De lógica Conceitos Que você deve Ter aprendido No nosso curso De completo Curso completo De racismo Lógico Lá em proposições Categóricas Essa foi a questão Número 1 Do nosso curso Uma questão Do concurso Para escrivão De polícia Civil Em São Paulo Vamos ficando por aqui Espero que você Aproveite bem O nosso curso E até a próxima Questão Obrigado Boa sorte E até lá Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte